BABY 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 Meu amor é grande e vou dividir pra nós dois Não quero nem pensar no que há de vir depois Oh baby, 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 meu amorzinho Nosso amor tão lindo, iremos viver juntinho Eu caso com você e vamos viver de amor Meu amor é grande e vou dividir pra nós dois Não quero nem pensar no que há de vir depois Oh baby, 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 meu amorzinho Baby, 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 meu amorzinho Baby, 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 meu amorzinho Baby, baby, é todo teu o meu carinho Eu caso com você e vamos viver de amor Meu amor é grande e vou dividir pra nós dois Não quero nem pensar no que há de vir depois Oh baby, 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 meu amorzinho Baby, 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 meu amorzinho Baby, 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 meu amorzinho Baby, 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 meu amorzinho